Agora é a Cajuta 3512, passando o Alfa Correio 366, com o Trim da Ashtavá, no Zópolis. Vamos lá no solo, que é por aí 512. Aproximação estabilizada. Aproximação estabilizada. Aproximação estabilizada. Aproximação estabilizada. Aproximação estabilizada. Aproximação estabilizada. 100. 150, 40, 30, 20, retard, retard, retard. É o 3.5.2 no solo, deve estar no back-to-end. Vou parar de rodar para a roça. Vamos lá. 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 Vamos lá.